respeita muito os partidos políticos. Há uma divisão no PDT, a gente sabe disso, que a gente respeita, eu acho que eles estão discutindo, estão debatendo, fizeram aí uma mudança, nesses meses agora, até o final do ano, o presidente será o senador Cid Gomes, que é um grande parceiro do governo. Então, eu espero que essa relação melhore. Eu defendo que o PDT, a gente possa ter uma relação boa com eles, até porque a eleição se dá em dois turnos. Eu acho que o PDT deve ter candidato, até porque é natural que o prefeito Sarto queira mais quatro anos. Eu fui secretário, eu hoje defendo a reeleição. Se em algum momento eu tive uma posição contrária, hoje eu defendo. Por quê? Porque, às vezes, quatro anos é pouco, para você realizar aquilo que você almeja, aquilo que você entende como prioritário para o seu município, para o seu estado ou para o país. Então, é natural que o prefeito Sarto queira a reeleição, ou até mesmo, se considerar que tem que mudar o nome, mas isso é uma questão interna do PDT. Eu acho que nós temos que ter uma boa relação com o PDT. O PDT é um aliado nacional, é um aliado histórico do PT, até porque nós temos uma eleição em segundo turno. Eu acho que será uma eleição para dois turnos. O que eu acho que nós temos que isolar na política do Brasil e do Ceará é o bolsonarismo. O bolsonarismo, é preciso que seja registrado isso. Tem muitas características do fascismo. E, como professor de história, eu sei o mal que o fascismo faz às sociedades. Pelo autoritarismo, eles são autocratas, eles não respeitam os partidos políticos, não respeitam os poderes, tentam diminuir a importância do legislativo, do judiciário. O militarismo que existe dentro do bolsonarismo, isso é muito prejudicial à sociedade. Então, eu acho que, isolando o bolsonarismo, eu acho que os demais partidos, é o que o Lula está fazendo em nível nacional. Está se aliando, porque precisa de maioria para governar. Ninguém governa só com os partidos chamados de esquerda, progressistas, porque são poucos os parlamentares. Basta ver na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, não é melhor fazer logo essa aliança antes da eleição, porque é muito mais fácil para governar quando essa aliança é programática, é uma aliança discutida antes das eleições. Porque você faz uma eleição, aí depois vai buscar uma maioria, o ideal é buscar essa maioria ainda no processo eleitoral. Volta. O senhor entende que esse processo, como o senhor diz, de isolar o bolsonarismo, qual a importância que terá o processo eleitoral de 2024? Será o primeiro teste que a gente vai fazer? Porque o que se diz é o seguinte, o próprio Lula diz isso, eu venci o Bolsonaro, mas o bolsonarismo a gente ainda está por vencer. Isso passa, então, pelas urnas em 2024? Eu acho que o bolsonarismo, ele representa dois dígitos da população. Percentual, eu diria hoje, em torno de 15%, 20%. Já foi até mais. Acho que muita gente se decepcionou, muita gente reviu suas posições, mas eu acho que o bolsonarismo é um pensamento político, ideológico, forte. No Brasil e no Ceará também ele é forte. Mesmo que seja 15%, é muita gente. Primeiro turno com 15% ou 20% pode gerar um segundo turno. E nós teremos aí candidatos bolsonaristas, dificilmente eles vão se unificar pelo que está comentando hoje. Mas eles são fortes. O que é o bolsonarismo aqui para o senhor? É o candidato do PL ali, o André Fernandes, ou o capitão Wagner também se incluiria nesse conceito? O André Fernandes, ele se diz bolsonarista, ele se assume bolsonarista. O senador Eduardo, ele não assume, mas as posições que ele tem assumido são muito semelhantes às ideias do bolsonarismo. Já o capitão Wagner, do União Brasil, é um aliado em nível federal do nosso presidente Lula. Como eu disse, nós temos aqui boas relações com setores do União Brasil no Ceará. Eu tenho muito respeito pelo capitão Wagner. Eu acho que ele é uma liderança legítima. Ele foi um grande líder sindical, foi um parlamentar com uma votação muito expressiva, já disputou três eleições e foi para o segundo turno. Então é uma liderança que a gente tem que respeitar. E a minha expectativa é que ele não assuma esse discurso bolsonarista, não é? Porque eu penso que até para ele ficaria numa situação mais difícil, porque ele teve eleitor também fora desse campo do bolsonarismo e os bolsonaristas serão representados possivelmente pelo André Fernandes ou pelo Eduardo nessas eleições. Eu queria pegar um...